olá amigos do youtube estamos aqui mais uma vez nossos vídeos aqui né e nós estamos aqui vamos falar um pouco da ferramenta que o roniklenes antunes e clines lima eles vieram nos falar sobre lá no começo do nosso curso das 24 aulas de como criar e montar a caixa d'água para criação de lápis a gente nós usamos uma ferramenta na furadeira para fazer aquele primeiro buraco embaixo da caixa d'água como podem ver aqui né onde nós conectamos ali o nosso suspiro pra pra entrar a água né passar água pra jogar o filtro só que nós usamos a ferramenta eu não sei o nome dela nem a especificação dela só que aí vocês viram né como nós fizemos esse furo então esses nossos amigos aí nossos dois amigos eles deram uma dica aqui que a gente decidiu passar pra vocês que é uma eles falaram pra gente usar também que ajudaria no corte uma serra copo que é como o nome já diz é uma é uma serra pra furadeira uma ferramenta para furadeira mesmo com o formato mais ou menos de um copo que ela é o pra fazer o corte realmente circular e ele tem vários tamanhos né e tem o tamanho certo é ideal pra gente fazer aí pra não não tem que ficar fazendo vários furos é um só e acabou nosso problema na descrição do vídeo nós vamos deixar então aí alguma alguns links aí pra vocês darem uma olhada dessa serra tudo bem pra que a gente faça um negócio melhor que não dá da mesma qualidade para melhor e com mais facilidade e é isso daí obrigado aí amigos pela pela dica e é isso daí dá um like nossos vídeos aí nosso canal se inscreva também e compartilhe com seus amigos obrigado e aí e aí e aí